Bom, gente, com a mesma alegria de sempre, tô aqui de volta. E eu tô aqui de volta pra gente bater aquele nosso papinho, né, sobre moda. Bom, é o seguinte, antes da gente começar a falar de moda, né, da gente vir com todas as informações que vocês querem saber, que eu acredito que vocês, de repente, tenham curiosidade, pra que eu possa ajudar vocês, é muito importante eu perguntar pra você o seguinte. Bom, você definiu qual o seu estilo? Você já parou pra pensar sobre o que você gosta, o que você não gosta? Ou, de repente, aquela roupa que tá lá encostada no seu armário, por que você não usa? Será que é porque você achou ela bonita ou ela não combina com o seu estilo? Ou ela não combina com a imagem que você quer passar? Porque, às vezes, a gente pode comprar uma roupa que a gente nunca vai usar porque os ambientes que a gente frequenta, de repente, aquele tipo de roupa não serve pra aquele lugar que a gente frequenta diariamente. E você acaba nunca usando. Bom, a primeira dica que eu quero deixar aqui pra vocês é um desafio. Primeiro lugar, dê uma olhada no seu guarda-roupa, ao invés de você ficar se enchendo de roupa. Aí você fica se enchendo de roupa e você não sabe pra onde vai. Então, assim, só que antes de você chegar no seu guarda-roupa, você tem que primeiro definir o seu estilo. O que você quer, o que você quer passar mensagem e o que você gosta. Depois disso, que isso estiver definido, a gente vai passar pra segunda parte. E essa segunda parte é, basicamente, você olhar o seu guarda-roupa. Quando foi a última vez que você, de fato, parou, sentou e olhou pra ver o que tem no seu guarda-roupa? Quando foi? Porque não adianta nada você se entupir de roupa Se você ainda não definiu o seu estilo, você não sabe a mensagem que você quer passar, tá? E você não sabe pra onde ir. Você tá perdida, tá? Então, assim, primeiro você define o seu estilo e o que você gosta. A segunda coisa é... Vai no seu armário, como eu falei pra vocês. Dá uma olhada. O que realmente você gosta. O que serve em você, que é muito importante. As roupas que tiverem pra fazer pequenos ajustes, tira pra poder arrumar mesmo, tá? Nem que você tire, de repente, a cada um mês você arrume duas peças, não importa. Há uma peça, mas tira pra arrumar, pra você realmente usar. E, além disso, é muito importante, pessoal, você tirar o que você não usa. Seja muito sincera com você. Porque se você não for sincera com você, aí fica difícil, tá? Então, assim, depois que você fizer essa limpeza, o que sobrou, a gente vai passando daqui adiante pra ver como a gente pode montar o look. Lembrando, gente, seu look, suas regras. Meu look, minhas regras. Eu vou estar aqui. Dicas pra vocês, mas não significa que isso, de repente, aplica pra você, aplica pra sua realidade. Mas o interessante é a gente usar a moda ao nosso favor. Gente, moda não é bobeira, não é futilidade, tá bom? Ela vai além de você ver roupas nas lojas e querer se vestir com o que tem na loja. Porque, muitas das vezes, o que tem na loja não agrada o seu estilo, não agrada você, tá bom? Então, assim, antes de se enfiar em dívida, antes de sair comprando por aí, calma, vai no seu armário, que eu tenho certeza que lá deve ter looks incríveis, deve ter roupas incríveis, que você não faz ideia que possa existir lá. Outra coisa. Gente, o guarda-roupa, uma coisa importante de se dizer, é... que o nosso guarda-roupa tem muito da nossa identidade. Então, assim, a forma como a gente se veste diz muito sobre a gente. Porque no primeiro momento, você não vai bater um papo com a pessoa. Pá! Quando você olha pra pessoa. Então, assim, você tá passando realmente a mensagem que você gostaria? Vai no seu armário, faz essa faxina aí, coloca uma música gostosa pra poder ouvir, dança um pouco, se tiver que dançar, mas não esqueça, vai lá olhar o seu armário e ver o que te agrada. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um grande beijo. Não deixem de se inscrever. Tá bom? E eu quero que vocês deixem muitos corações aí embaixo pra eu saber que você chegou até o final. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!